Boa gestão e apoio ao desenvolvimento à economia da região sul, em especial aos municípios. Foi o desejo e pedido do governador José Ivo Sartori ao presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, Orlando Pessuti. A nossa meta, a nossa vontade é dar prosseguimento ao trabalho que o presidente Odassir Klein, que representa o Rio Grande do Sul, desenvolveu ao longo de 16 meses presidindo o banco. E nós vamos procurar dar sequência a esse trabalho, procurando fazer com que o banco BRDE esteja cada vez mais presente na vida dos cidadãos da região sul. A troca de presidência do BRDE aconteceu dia 14 de novembro. O ex-presidente Odassir Klein agora é diretor financeiro do banco no Rio Grande do Sul. A principal foi a renegociação de crédito com empresas em dificuldades, porque o banco tem como tarefa promover o desenvolvimento e isso não significa só emprestar. Os recursos do BNDES, inclusive, diminuíram. Mas nós não podíamos permitir que empresas que passaram a ter dificuldade em função da crise econômica, não fossem socorridas, que nós simplesmente executássemos na busca de garantias. Nós fizemos renegociações expressivas e isso fez com que nós tivéssemos resultado razoável no banco no período e tivéssemos condições de avançar significativamente. Acho que esta foi a principal marca do período. A cada 16 meses, o comando do BRDE é compartilhado entre os três estados do sul. A cada 16 meses, o comando do BRDE é compartilhado entre os dois.